Olá pessoal, a Ecofábrica Criativa Projeto da Prefeitura que capacita jovens para o trabalho de marcenaria acaba de ser indicado para um prêmio internacional na área de designer. A galera de Santos vai concorrer com 150 projetos de 70 países. A indicação levou em conta as características sociais do projeto. O resultado será divulgado em dezembro. Parabéns para a turma da Ecofábrica. Santos vai receber quase um milhão de reais do governo federal para investimentos na área de compostagem orgânica. O projeto Santos Sustentável Compostagem e Agricultura Urbana foi selecionado pelo Ministério do Meio Ambiente. A verba será usada para a instalação de uma estação piloto de produção e distribuição de compostos orgânicos. A campanha de recolhimento do lixo eletrônico continua até a próxima sexta-feira. São vários postos de entrega espalhados pela cidade. Um deles fica na Praça Mauá das 9h às 5h da tarde. Recebe todo tipo de lixo eletrônico. No Santos Portal você tem a lista completa dos postos de recolhimento. Um bom início de semana para todos e até a próxima!